Pode esquecer do que aconteceu há tempos atrás, de um caso que surgiu e na época a gente até questionou, falou, nossa, será que foi assim? Foi assim? Falando do João de Deus, né? Do João de Deus. Exatamente. Só que esse pastor, gente, no que já tem duas pessoas, mulheres que já confirmaram e outras tantas. Olha o que ele fala, quer dizer? Eu faço todas as coisas naquele que me fortalece, porque o mesmo Espírito que habitava na vida do José é o Espírito que habita na sua vida, você é capaz. Ele serve de escárnio para o inimigo, o diabo vai zombar da sua cara, ele vai rir de você e por isso nós precisamos manter comunhão com o Senhor. Gente, vamos falar uma coisa? O pastor, o que ele prega? A família, a união da família e tudo mais. Só que na verdade, uma coisa que você prega, outra coisa que você faz. Ele usa a fé para chegar às pessoas e assim ele fez com algumas mulheres. Porque a gente já tem duas que confirmaram e outras que já estão também dando seus depoimentos. Pelo menos chega num total de 10, é isso? Total de 10. Cátia, a polícia já trabalha nessa investigação com 10 pessoas. Esse pastor que a gente mostrou agora é o Sérgio Amaral Brito, de 59 anos. Atua ali, Cátia, na região da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Em duas igrejas específicas ali, uma em Duque de Caxias e outra em Magé. E como que ele abusava dessas mulheres? Cátia, inicialmente ele se aproximava. Entendia que essas vítimas eram vulneráveis ou porque terminaram o casamento ou porque tinham alguma dificuldade. Paralelo à dedicação que ele tem à função de pastor, ele também era psicanalista. Eu fiz esse aspas porque assim, a informação que ele tem, a gente ainda não conseguiu confirmar. Mas até agora ninguém confirmou que ele seja mesmo. E aí ele usava, segundo ele, de alguns artifícios que ele aprendeu ao longo da carreira dele de psicanalista para melhorar a condição da mulher. Então, tipo, ele chegava para a mulher, ah, você se separou, ah, você está triste, vamos fazer uma terapia que é tão importante. E ele fazia também de uma forma, até que ele diria, diria eu, estou tentando deixar palavras mais leves, diria eu que ele falava para a mulher que ele conseguiria até resolver alguns problemas sexuais que ela teria colocando a mão no órgão genital dessa mulher. Sim, e algumas dessas mulheres ficavam desacordadas quando acordavam, às vezes ele já estava de cueca ou estava com o órgão genital dele para fora. Diz que hipnotizava também, que fazia hipnose e tudo mais. Várias técnicas, segundo ele. Importante só destacar, Kátia, que a gente está falando do pastor, do indivíduo, a gente não está falando aqui de religião, de nada a isso, né? Não, religião não tem nada a ver com isso, mas pelo contrário. É esse cidadão aí, mal caráter. São criaturas desse jeito que acabam queimando as religiões. É verdade. Agora, ele foi preso? Preso, de madrugada, está na cadeia e esses dois casos já são confirmados. A polícia investiga mais oito, dez, se aparecerem novos, a situação dele só se complica, né? Agora, eu vou lhe falar uma coisa. Ele tem 59 anos. 59. Ele já deve estar fazendo isso há um bom tempo. Será que virou a chavinha da noite para o dia? Semana passada, mês passado? Não, né? Vamos também lembrar, você falou de João de Deus, a gente estava falando de João de Deus. João de Deus, quando a primeira mulher disse que tinha sido abusada por João de Deus, vou falar uma coisa para vocês, era difícil de se acreditar. Sim, sim. Porque todo mundo tinha imagens do João de Deus, que fez a cura de muita gente, de muitas doenças, famosos, não famosos, filas que se formavam todos os dias, atendimento espiritual de João de Deus. E depois foi tudo confirmado. Muitas cartas, né? E não só muitas mulheres, mas muitas avós que tinham, que ouviam de fora, mas não tinham muita noção, depois iam falar e acabavam também sendo abusadas. Porque tem uma coisa sem pé na cabeça, gente. Sem pé na cabeça, o João de Deus teve um momento que tinha mais de 500 denúncias, você lembra? Em menos de um, dois meses de uma força tarefa. Então a gente fica muito assustado, porque as mulheres vão sofrendo caladas, naturalmente a gente entende essa dor. Mas quanto tem por trás ainda ali de vítimas, né, Cátia? Ah, eu acho que tem muitas. A gente já vai falar daqui a pouquinho com o doutor Ângelo Lages, que é delegado, pra gente poder, ele que é o delegado do caso, pra gente poder entender agora quais os trâmites. Porque, primeiro, houve uma denúncia pra que ele fosse preso. Exatamente. E graças a Deus que o delegado ouviu essa denúncia e foi apurar. E foi apurar, foi atrás. E o que será que ele encontrou quando ele chegou pra prender o pastor? Como é que conseguiu? Porque a gente sabe que aqui nesse país só se prende em flagrante, né? E o que será que ele chegou a fazer?